E por que eu estou falando com o Marco? Porque ele vai contar toda a verdade. A verdade é que essa foto não foi de segunda-feira. Marcos, como é que você se sente vendo a sua imagem sendo publicada através de um ato de politicagem? Primeiro, bom dia. Eu me senti oprimido por essas postagens que chegaram até a mim. Por isso estou me pronunciando para a população de Codó ficar ciente que essa foto não é da agora. Essa foto é uma foto antiga, uma foto do início da pandemia, mais ou menos no ano de 2020. E outro ponto que eu vou esclarecer. Essa foto foi postada, que foi postada agora segunda-feira, dia 29. Dia 29 eu não estava de plantão. Dia 29 eu estava de folga. Eu entrei de plantão dia 30. Fiquei no plantão de 24 horas. Então, como é que eu estaria no hospital se eu não estava de plantão? O que ele fala aqui, você vai ouvir as pessoas também, que aparece nessa foto. Você vai ouvir a mulher que traz o filho dela no carro de mão, que eu também conversei com eles. Então, vamos acompanhar também a entrevista com eles. Eu não posso pegar uma foto de uma pessoa, publicar lá e colocar uma data que eu quero colocar. Simplesmente eu tenho que falar a verdade. Então, a senhora levou o seu filho justamente porque o SAMU está em outra ocorrência. E como é perto, a senhora pegou e colocou. Então, a senhora vai falar... Perto de carro, não é muito longe. Então, é perto da casa dele. Eu vou falar com o filho dela aqui, o rapaz que estava no carro de mão, para você ver que até o cabelo dele hoje está até mais bonito do que na época lá. Pessoal, estou aqui com o Matheus aqui na casa dele. O Matheus é um rapaz que estava no carro de mão com a mãe dele. Aquela senhora é a mãe dele. Matheus, para você que estava naquele carro de mão, dá para ver ali que o seu cabelo ainda estava um pouco diferente. O que você estava sentindo naquele dia que sua mãe te levou lá? Tinha enxergado um futebol aí, que eu tinha acabado pegando uma joelhada nas costas. Aí eu cheguei em casa e senti muita dor nas costas. Aí eu estava sem condições de andar para o hospital. Aí tua mãe ligou para o SAMU? Aí ligaram para o SAMU, aí eles falaram que não podiam vir. Aí como aqui o hospital é perto de casa, aí eles pegaram e me botaram no carro de mão, porque eu estava sentindo muita dor e acabaram me levando. Dá para ver que o seu cabelo lá já faz um tempo já? Já faz um tempo já. Então não foi segunda-feira? Não. Porque está lá publicado, você viu que foi segunda-feira, então segunda-feira você não deu entrada no hospital? Não. Então aquela... Não fiz ele lá. Ali é mentira então? É mentira. Que afirma que é mentira. Então está aí pessoal, eu vim aqui falar com ele também. Porque ele é um rapaz lá, então está esclarecido. O que é que diz que não dá? Valeu Matheus, obrigado aí por ter esclarecimento, tá bom? Te agradeço aí. Isso que a pandemia não tinha nem aquela lastração de pessoas morrendo. Aí no caso ele se sentiu mal, levou ele lá. Ele chegou aqui já mal, o menino trouxe ele da bola, deixou uma gareira aqui, chamamos o SAMU, passou quase duas horas de relógio e não veio, aí foi preciso. A mãe dele me chamar e eu fui e levei ele no carro de mão. Deixou lá no carro de mão. No carro de mão. No carro de mão. Tentinho aqui também, né? Não é longe. Oi? Não é longe. Não é longe, mas foi preciso. Porque o SAMU não veio. E assim, hoje o que tu estava falando agora há pouco aqui, que as pessoas ficam perguntando o que que ele tem? Toda hora pergunta, já vieram me perguntar por que que ele está doente, o que que ele está fazendo na cidade. Por causa da foto que foi postada. Alastrou na cidade inteira. E é mentira? Ficou uma mentira e ficou ruim pra ele. Então vocês confiram que é mentira? Confirmo que é mentira, porque quem levou foi eu. Eu vou falar outra coisa aqui, o Arcelio Trindade também, hoje, hoje, eu vou falar o nome dele aqui porque ele também publicou essa foto lá no Instagram dele, de uma forma covarde. Arcelio, pra mim, você foi covarde. Você não foi um jornalista, como você deixou de ser faz a tempo, um jornalista sério. Você, pra mim, é o mau exemplo de jornalista aqui em Codó. Você é um mau exemplo. Você hoje, a sua profissão, você colocou no bolso de trás. Hoje você faz um trabalho baixo. Hoje você faz um trabalho de meia boca para favorecer políticos que destruíram a cidade de Codó. Você hoje faz um trabalho para favorecer um grupo de bandido. Uma tropa de bandido. Tu não tem vergonha, não, Arcelio? De hoje as pessoas estão falando nos quatro cantos do Codó que você não tem mais moral. Você não tem mais moral. Isso não é eu que estou dizendo só aqui, não. As pessoas no Codó, por onde eu passo as veias, a pessoa fala, pô, o Arcelio perdeu a moral. O Arcelio não presta mais. Eu estou falando o teu nome aqui para tu entender o que eu estou falando contigo. Eu não posso nem dizer para você ter vergonha porque você não tem mais. Porque você publicar uma foto dessa, não precisa botar a foto aí não, Arcelio. Você se diz ser uma pessoa estudada, jornalista, e não ir buscar informação, você tinha que fazer o que eu fiz. E eu vou ser sincero aqui, eu não estudei como você estudou não. Não vou mentir não. Mas você se aproveita do que você estudou para enganar as pessoas hoje, poxa. Para enganar as pessoas. Você usar uma foto dessa, você está usando para enganar as pessoas. Para as pessoas acharem que aquilo ali foi de segunda-feira. Embora você disse lá na subligação que não tinha data, mas lá está dizendo que foi publicado de 29. Só de você publicar aquilo ali, sem buscar informação, você já está errado, rapaz. Jornalista de merda que você é hoje. Se você quiser falar de mim e quiser processar, que processe. Eu vou pegar o processo e vou te dar para tu enfiar para lá, poxa. Que hoje para mim, hoje para mim você é uma falta de respeito. Eu não digo para ninguém que eu sou jornalista. Porque dizer que é jornalista aqui em Codó é uma vergonha. Porque tu é uma vergonha de jornalista hoje em Codó, Arcelio Trindade.